Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma receitinha bem simples, bem fácil pra você limpar a casa. Tô aqui com meu baldinho, né? E vou preparar aqui uma misturinha que é pra poder limpar o chão, limpar o piso. É bem simples, gente, e ajuda bastante a retirar a sujeira. Essa receitinha você vai precisar de três ingredientes, tá? Quatro com a água. Mas, gente, garanto pra vocês, é muito boa, muito boa mesmo. Ela limpa, tira gordura, tira sujeira com facilidade. Então, tenho certeza que se você fizer vai gostar. Antes de compartilhar a receitinha com vocês, quero pedir um joinha nesse vídeo, pedir pra você se inscrever aqui embaixo. Pedir pra você também comentar, dizer se é novo, se caiu de paraquedas nesse vídeo, se é a primeira vez que você está aqui. E me conta que horas que esse vídeo chegou aí pra você. É muito importante saber que horas que esse vídeo chegou, tá bom? Então, ajuda a gente, comenta aqui embaixo que horas que esse vídeo chegou aí pra você. Então, bora lá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu já coloquei aqui, tá vendo? Um pouco de água aqui pra mornar, tá? Eu gosto de limpar com água morna. Por quê? O que que acontece? Limpa, tira a sujeira com mais facilidade. Você não precisa ficar esfregando tanto. Então, eu gosto da água morna. O que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do sal. O sal, gente, ele é maravilhoso. Ajuda a remover toda a sujeira, higienizar, né? Deixar tudo mais limpinho. Ele é maravilhoso, tanto na roupa, quanto pra remover sujeiras difíceis do piso. É muito bom. Então, vamos usar uma colher de sopa de sal. E o outro ingrediente que nós vamos utilizar é o bicarbonato de sódio. Esse aqui, gente, eu não falto em casa também, né? O sal também não falta, mas o bicarbonato é outro queridinho que não falta e que eu uso praticamente em tudo. Todas as coisas, assim, que eu posso utilizar, eu tô utilizando na limpeza, na lavagem da roupa, lavagem do banheiro, pra limpar o fogão, limpar a geladeira. Enfim, gente, esse aqui é vida, esse aqui é bom demais. Então, não fico sem. Uma colher, vocês entenderam, né? Vamos precisar dessa colher, aquela bem grande, tá? Colher de sopa. E nós vamos precisar uma colher de sal, uma colher de bicarbonato e vamos usar também aqui, ó, detergente. Pode ser qualquer detergente que você tiver aí na sua casa, qualquer marca. Vou colocar duas colheres. Para a quantidade de água que eu vou colocar, essa aqui é excelente. Agora que eu já coloquei aqui meu detergente, eu vou colocar a minha água que já tá aqui. Gente, ela não chegou a ferver, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, começou a querer subir, fazer aquelas bolinhas lá embaixo, né? Então, eu já vou tirando e colocando. Vou colocar aqui, vou misturar. Mas dá pra perceber, ó, aqui ó, tá vendo? Que já tem uma fumacinha. Agora eu vou ligar aqui, porque eu preciso de... Da mesma quantidade que eu coloquei de água morna, eu vou colocar de fria. Mas eu não posso deixar esse aqui esfriar muito, não, ó. Tá bem quentinho ainda. Eu quero que fique na temperatura de banho de bebê, a temperatura. Pode pegar até do chuveiro. Pronto, chegou. Essa temperatura aqui. E olha, gente, como faz espuma, tá vendo? Como faz espuma. E é isso. Essa aqui que eu vou passar o pano na casa. Você pode utilizar pra lavar banheiro. Você pode utilizar pra outros fins também, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, deixa um joinha nesse vídeo. Não esquece de avaliar o vídeo. Comenta aí embaixo se você gostou da dica. Meu muito obrigado. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E fiquem todos com Deus.